As pessoas adoram a ideia e começam a propor que a abertura é o novo, é o futuro das coisas. Então, o Horizon Report, que é um relatório que sai anualmente, que fala de tendências, a gente traz isso em 2014, a gente trabalha com esse conceito de REA para entender como é que está a apropriação dos professores e entendimento deles aqui no survey do TIC Educação, que é feito todo ano pelo CETIC no Brasil, relatórios da Comissão Europeia, da OCDE. E esse ano, em 2017, a gente chama ele do Year of Open, o ano do aberto, com essa hashtag Year of Open, porque ele é uma confluência de uma série de eventos que aconteceram aos últimos 15 anos que tratam do aberto. A Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste, 15 anos atrás, o Congresso Mundial de REA, 5 anos atrás, a Declaração da Cidade do Cabo de Educação Aberta em 2010. Então, tem uma série de coisas que acontecem e esse ano de 2017, para nós, é o ano que traz a noção de aberto para uma discussão na educação de uma força muito grande. E começa a virar uma coisa que pega a atenção do público.